Não temos nada a ver uns com os outros. A minha filha aqui é apenas uma moradora de rua, entendeu? E o meu filho é um babaquinha que mora no meu prédio. A gente nem se parece. A minha esposa é uma stripper e barata. Você de calça curta e sapato confortável é um stripper? Então você colocou um rastreador no trailer, né? 500 mil dólares? Isso aí ia me pagar 30 mil? 30 mil? Só vou levar mil. Vocês estão sendo pagas? Família do Bagulho. Em exibição nos cinemas.